Vamos lá, dando continuidade aqui no estudo de diabetes, com relação aos critérios de diagnóstico para diabetes méritos, a glicemia casual deve estar acima de 200mg por decilitro, a casual seria a qualquer hora do dia. Sintomas clássicos, poliúlio, polidiepsia, perda de peso, polifagia, visão turva. A visão turva tem relação com a opacificação do cristalino, que é a chamada catarata, tá certo? Então, os altos níveis de glicose no sangue levam ao longo prazo na formação da catarata, tá certo? E a glicose de jejum, ela deve estar abaixo de 126, sendo que entre 100 e 126 é uma alteração, uma glicose estado de alteração glicêmica. E o teste de tolerância de glicose para diagnóstico de diabetes, eles devem estar acima de 200, tá bom? Fatores de risco para diabetes méritos, tá? Os fatores de risco são aqueles casos onde você tem um risco potencial para desenvolver comorbidades, tá? Relacionadas à lesão progressiva vascular que pode levar, que pode ser causada pela diabetes. Então, a idade é acima de 45 anos, é considerável um fator de risco. Sobrepeso e obesidade, né? 120% do peso corporal acima do IMC, índice de massa corporal acima de 25, né? A diabetes gestacional, a diabetes gestacional ocorre através de um mecanismo que teoricamente é fisiológico, porém o organismo interpreta de maneira um pouco desregulada, causando essa alteração transitória da glicose, porque acaba que a mulher, ela tem que, a gestante, né? No caso, ela tem que alimentar de forma com que ela possa passar os nutrientes, tanto para ela quanto para o feto. E pode ocorrer um descontrole hormonal na produção dessa insulina durante esse período e isso fazer com que os níveis de glicose possam se descontrolar transitoriamente. Então, deve ser bem controladinho isso aí. É, tem que controlar, tem que monitorar para que os níveis voltem ao normal, tá? Tem que fazer um controle aí com o endócrino ou com o próprio ginecologista obstetra para que monitore essa glicose, porque se alterou, pelo menos a pré-exposição ela pode ter, tá certo? A hipertensão arterial sistêmica. Quando você tem hipertensão arterial sistêmica juntamente com o diabetes, você tem aí um quadro que pode levar aí uma isquemia ou então você pode ter efeitos de hemorragias, tá? Hemorragia digestiva, AVC hemorrágico, pode ter lesões isquêmicas em órgãos, né? Que através da, quando há hipertensão, a artéria ela fica rígida. Então, isso, a artéria rígida, mais o efeito esclerosante que ocorre devido à glicose elevada nesses pequenos vasos pode ainda piorar essa situação, levando a áreas de isquemia, que é a falta de oxigenação adequada, tá? O HDL abaixo de 35, que é o colesterol bom. O colesterol bom, ele tem a função de remover lipoproteínas do sangue, tá? E quando ele tá muito baixo, quer dizer que o lixeiro tá passando poucas vezes, estão deixando muito lixo nos nossos vasos, né? Sua HDL é como se fosse o lixeiro, ele passa, recolhe o lixo e deixa a cidade limpinha. Sua HDL passa poucas vezes, ou seja, o lixeiro passa poucas vezes, começa a acumular aquelas placas de gordura, aquelas placas ateromatosas, né? Que são causadoras de infarto, tá bom? Então, triglicerídeos acima de 250, principalmente relacionado a lesões hepáticas, a longo prazo pode levar a esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, tudo isso são fatores de riscos relacionados a diabetes médicos e alterações prévias da regulação da glicose, tá bom? Olha que chuvinha boa! Diabetes gestacional é os níveis de glicose abaixo de 85 para rastreamento, possivelmente essa pessoa tem um baixo potencial para ter uma diabetes gestacional. Na presença de fatores de risco de diabetes gestacional, tem que repetir a glicose plasmática e de jejum ou indicar o teste de tolerância à glicose em um mês. Então, por isso que principalmente nas unidades básicas de saúde, as gestantes, todas são direcionadas para o laboratório de referência para fazer esse teste de tolerância à glicose, porque, vez ou outra, ela pode ter uma descompensação dessa glicose e o teste de tolerância de glicose seria um teste confirmatório de uma eventual diabetes gestacional, tá certo? Então, se a glicose de jejum for acima de 110, confirmar imediatamente com novas dosagens de glicose de jejum ou teste de tolerância de 75 gramas, tá certo? Glicohemoglobina ou hemoglobina glicada, tá? Então, durante os últimos 90 dias a hemoglobina vai incorporando a glicose dentro de uma estrutura química relacionada a essa reação de glicolização, tá certo? Por isso se chama glicohemoglobina ou hemoglobina glicada, uma reação de glicolização que ocorre a nível sanguíneo e essa reação é estável nos últimos 90 dias. Então, por isso que nós conseguimos aferir a longo prazo a glicose estimada dessa pessoa. Então, isso aí dificulta uma pessoa que tem uma dificuldade de seguir uma dieta, que tem uma dificuldade de tomar os medicamentos certinho, que come coisas escondidas devido à polifagia, entendeu? Então, a glicose, a hemoglobina glicada é justamente um exame aí pra pega-ladrão, tá? A pessoa que não segue corretamente o tratamento de diabetes, a hemoglobina glicada vai ser aí um ótimo indicador. Então, a hemoglobina glicada, ela não tem a função de diagnóstico, tá? Ela tem uma função de acompanhamento clínico da doença da pessoa já diagnosticada, tá certo? Então, é muito importante pra pessoa que já tem um diagnóstico de hemoglobina glicada e não pra aquelas pessoas que não sabem o diagnóstico. Se eu não tenho diabetes, eu não vou chegar de cara e fazer hemoglobina glicada, tá? Mesmo porque no Zul eu pode pegar aí três meses de final de ano que eu chutei o balde, que eu comi... Que eu tive aquela vida desregrada, né? Aí eu fazer, dar uma alteraçãozinha, eu já fico com aquela pulga atrás da orelha. Então, o ideal é que você já tenha, né, o diagnóstico de diabetes mérito, tá? Então, é o parâmetro de escolha para controle glicêmico a longo prazo. A hemoglobina glicada reflete o grau de controle glicêmico nos últimos dois a três meses. Deve ser realizado duas a três vezes por ano em pacientes com controle glicêmico estável. E de três a quatro meses em pacientes ainda se adaptando ao tratamento, tá? O que que acontece? O tratamento da diabetes não é tão simples, tá? Porque muitas pessoas são refratárias a esse tratamento. Existem múltiplos medicamentos e cada medicamento, ele age em um mecanismo diferente. Tem um medicamento que estimula a produção de insulina. Tem um medicamento que facilita a entrada da insulina dentro da célula. Tem um medicamento que inibe a ação do anticorpo anti-insulina. Tem um medicamento que é a própria insulina, entendeu? É insulina humana, tem insulina sintética, que tem uma longa duração, tem insulina de baixa duração. Então existe uma versatilidade muito grande do tratamento. Mas a diabetes mellitus, muitas vezes ela tem um mecanismo dentro da pessoa um pouco diferente. Então o médico ele vai por tentativa. Ele vai no tratamento padrão, entendeu? No tratamento padrão já tem aqueles medicamentos de escolha, que são medicamentos mais simples, com menos efeitos colaterais, com a possibilidade de uma resposta mais rápida, com o menor custo possível, entendeu? Porque é uma doença comum, que afeta todas as estruturas sociais, principalmente os mais pobres, que não tem tanto acesso ao diagnóstico preventivo, entendeu? Então a pessoa que é mais pobre, às vezes ela vai descobrir, já está há muito tempo doente. Então isso aí é muito importante. Então o diagnóstico ele é feito por tentativas. Então essa hemoglobina glicada, ela tem essa importância no início do tratamento para ver se a pessoa se adaptou de forma satisfatória a que ela aplica a administração farmacológica que o médico indicou. Tá certo? Beleza então, passando aqui para a próxima. Hemoglobina glicada, o valor normal seria abaixo de 7%, que promove a proteção contra o surgimento e a progressão de complicações microvasculares decorrentes da diabetes, tá? Retinopatia, nefropatia, neuropatia, tá? Então tudo aí são indicações para que você faça o controle e mantenha a glicose abaixo de 7%, tá bom? Essa reação de glicosilação. Então, avaliação da glicemia ao longo do dia é uma estratégia importante para obter aí o melhor controle metabólico possível. Apresenta um baixo coeficiente de variação, cuidado com as fitas. Isso aí está falando um pouquinho do glicosímetro, né? Que é um método portátil para você fazer um controle diário de glicemia, mas ele não tem, vamos dizer assim, indicação para diagnóstico, tá? Ele serve para a pessoa que já tem o diagnóstico e precisa fazer um controle mais rígido, porque essa pessoa, muitas vezes, vamos supor, tem uma diabetes descompensada, tá? Ela precisa tomar insulina subcutânea e para isso, para ela saber a dose que ela tem que tomar, ela tem que ter mais ou menos o valor que está naquele momento a glicose. Então ela faz ali uma auto-aferição para ver a quantidade de insulina que tem que ser administrada. Então isso aqui não tem também o intuito de diagnóstico. Muitas pessoas que têm diagnóstico positivo para diabetes, entendeu? Vai no médico, faz o exame laboratorial, o médico diagnosticou com diabetes, ela vai lá na farmacinha, faz o exame, um dia lá, aí dá 82 a glicose. Ela fala, não curei da diabetes, não sou mais diabético, através de um exame só. Então isso aí é perigosíssimo, entendeu? Então até foi um dos motivos de muita briga no começo da autorização de se realizar esses testes em farmácia. Porque queira ou não, não tem. A pessoa, ela sai dali, muitas vezes, com a impressão que ela está curada, que ela tem ali um resultado e esse resultado está bom. Então ela acha que não está mais diabético. Então ela para de tomar remédio, ou para de vez, ou para transitoramento, é muito complicado. Então tem que ter, a pessoa que tem diagnóstico diabetes, ela tem que ter em mente que é uma doença crônica. Que ela tem controle, mas que não tem cura, tá certo? Teoricamente não tem cura. Até em determinados quadros você consegue reverter com cirurgia bariátrica, tá? Alguns tipos de cirurgia bariátrica agem na alteração anatômica do local de absorção de glicose. Então a pessoa que tem uma indicação, ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela pode até ali visando uma diminuição do quadro de diabetes, tá? Mas isso aí também pode não ser tão eficaz. Tem aqui o reloginho também, né? O GlucoWatch, que é um reloginho que através de... Esses relógios aí, né? Lá no... Mas há muitos anos atrás já tinha uma função aí através do controle de carga positiva, né? Ions positivos e negativos calcular a mensura de glicose, mas isso aí também completamente contraindicado, tá? Pode ser que no futuro essa tecnologia seja até mais aplicável, mas atualmente ainda não é aconselhável. A glicosúria, que seria a glicose na urina, é um instrumento muito importante, porque ele sim, ele pode indicar já, tá? Que essa pessoa tem um distúrbio glicêmico, porque geralmente toda a glicose, ela é reabsorvida pelos rins e ela não é excretada na urina. Quando você tem excreção de glicose pela urina, possivelmente você tem um distúrbio do metabolismo glicêmico, que provavelmente vai ser diabetes mellitus. E a diabetes mellitus se chama, ele tem esse nome, não é à toa. Por que mellitus? Porque lá na antiguidade verificou-se que pessoas que tinham esse defeito metabólico, quando elas urinavam no chão, as formigas juntavam. Então, quer dizer, a urina com o mel. Então, quer dizer que você tem presença de açúcares nessa urina, a ponto de chamar a atenção de insetas. Então, por isso que a doença, ao longo do tempo, ganhou esse nome de diabetes mellitus, que vem justamente do mel. E isso vai levar à presença de uma certa concentração desses açúcares que serão excretados na urina. E normalmente eles são totalmente absorvidos pelo rin. Ocorre a reabsorção renal. E na diabetes você tem a excreção. Então, com a utilização de fitas reagentes, pode ser feita a medida da glicose na urina. É com uma fácil realização e de custo baixo, tá? Apenas positiva. Quando ela tem uma relação, tá? Que ela é positiva na urina, possivelmente vai aparecer glicose na urina, quando no sangue ela está acima de 180. Tá bom? Então, quando ela está acima de 180 no sangue, possivelmente ela está positiva na urina. Indicada para pacientes em uso de insulina, que não tem condições de realizar a medida antes de refeições e ao deitar. Então, muitas pessoas compram essas tirinhas para medir se tem na urina. Se saiu glicose na urina, então ela sabe que a glicose dela está acima de 180. Não serve como diagnóstico, mas serve como controle. Tá certo? Então, existe uma situação, isso aí é questão de, muitas vezes, concurso, tá? E pode cair na prova também. Existe uma situação aonde você pode, a pessoa não é diabética, não necessariamente é diabética, e ela excreta urina, excreta urina, ela excreta glicose na urina. Aí pode ter glicose, né? Não, não necessariamente, pode ter glicose mesmo que eu estou falando. A pessoa não é diabética, ela excreta glicose na urina. Qual que seria essa síndrome? Ué? É, seria de certa forma um defeito no rim, que se chama síndrome de Fanconi. Tá? Anotem aí, síndrome de Fanconi. É, Fanconi. É, F-A-N-C-O-N-E. Fanconi. Fanconi. A pessoa não é diabética, mas cai na... Isso, a pessoa, apesar de não ser diabética, ela excreta glicose na urina, tá? Devido a essa síndrome de Fanconi. O que é essa síndrome de Fanconi? É um defeito na reabsorção da glicose pelo rim, tá? Ela não tem... É uma síndrome que não causa uma doença propriamente dita, tá? Só que o rim, ele tem esse defeitinho. Ele não consegue reabsorver a glicose. Então, é... Nossa senhora, é um burro. É um burro. É, deve ser... É... Deve ser raríssimo. Nossa, deve ser raríssimo esse aí. Com dois, já tá querendo vender. Com dois, já tá querendo vender. É... Ah, destrocardia. Isso. Tá ficando... É tudo. Aham. Tudo invertido. Isso. Como se fosse um espelho, né? Falou que você fez errado. Destrocardia. Nossa, que loucura. É muito louco essas coisas, né? É. Gente, aí tem uma coisinha... Aqui acabou o slide, tá? Tem uma coisinha que não tem no slide, mas que eu acho que é importante falar pra vocês que seria outro tipo de diabetes, que é diabetes insípidos. Isso aí é uma coisa que pode, inclusive, cair em concurso, pode cair na prova, não tá no slide, mas pode cair, tá? O que é diabetes insípidos, tá? A diabetes insípidos é uma doença por deficiência do hormônio antidiurético, que é o ADH. Tá certo? É uma diabetes que, geralmente, ela é de origem auto-imune. Hormônio antidiurético, ADH. É o mesmo hormônio que é inibido quando você toma muita cerveja. Rapidamente. Se foi a primeira vez no banheiro, já era, né? Então, o álcool, ele tem a capacidade, né? De realmente inibir isso. E essa diabetes insípidos, ela é, justamente, inibição do hormônio antidiurético... O que é? É auto-imune? Geralmente de origem auto-imune. Esse hormônio antidiurético, ADH, também é conhecido como vasopressina, tá? Ele é como é auto-imune? É, justamente. E, geralmente, ocorre em faixa etária, é descoberta em faixa etária bem precoce, né? Ocorre em pessoas jovens. Tá certo? Então, ele pode ter características genéticas... Não, a diabetes insípidos não é só auto-imune, ela pode ser de característica genética, tá? Existem outras diabetes, também, auto-imunes, que elas produzem anticorpos contra o próprio pâncreas. Aí, o anticorpo, ele vai, justamente, contra as células da beta, das iliotes de ralange, no pâncreas, ele destrói aonde é produzida a insulina. Então, aí, dessa forma, essas diabetes auto-imunes, elas são totalmente dependentes de insulina. Essa destrói a insulina? Isso, isso. Isso, justamente. Isso é importante vocês colocarem. Esses outros tipos de diabetes, tem a diabetes insípidos, né? Que é a deficiência do ADH, do hormônio antidiurético, e tem as diabetes auto-imunes, propriamente ditas, que é justamente quando você produz anticorpos contra... Coloque aí, certinho, ó. Produção de anticorpos contra as células beta e de anticorpos contra células beta das ilhotas de langerhans. Ilhotas de langerhans no pâncreas. Langerhans. Isso. Pâncreas. Por quê? Aí, essas diabetes auto-imunes, elas vão atacar lá onde é produzida a insulina. Ela teve a deficiência do ADH. Não, essa aí destrói a fábrica de insulina. Não, aí a pessoa é dependente de insulina. Aí a pessoa, ela tem que tomar insulina para viver. Entendeu? Aí, são essas, já é. Agora, uma coisa interessante, que no caso da diabetes insípidos, a urina da pessoa não tem uma quantidade, não tem açúcares detectáveis. Tá? Por quê? Porque o volume urinário é muito grande, então é altamente diluída a urina da pessoa. Na auto-imunes? Isso. Não, na insípidos. Tá? Na diabetes insípidos, você tem um volume urinário muito grande, porque você não tem o hormônio de, a vasopressina, né? O hormônio antidiurético. Então, quer dizer, o líquido que você ingere, praticamente, você elimina. Então, ele é uma urina altamente diluída e essa urina altamente diluída tem baixos níveis de glicose, que é uma diferença em relação a diabetes méllitus, que a diabetes méllitus é uma urina que tem, coloca aí, vamos abrir uma relação aí. É isso aí, a gente vai puxando as coisinhas, porque pode cair em concurso e pode cair na prova também. Isso, vamos lá. Abre um quadrinho aí, diabetes insípidos, diabetes méllitus, tá? Vamos lá, diabetes méllitus, glicose sanguínea bem alterada, diabetes insípidos, glicose sanguínea normal ou levemente alterada. Densidade urinária. Densidade urinária na méllitus alta. Pode cair por isso para na prova de urinálise. De urinálise, né? É, mas é bom, a gente cobre de novo. Densidade urinária, é bom que vocês já vão saber, densidade urinária e diabetes insípidos baixa. baixa e na méllitus alta. Níveis de glicose detectáveis na urina méllitus e níveis de glicose não detectáveis na insípidos. Níveis de glicose detectáveis na urina? Isso na méllitus. Claro. Níveis de glicose não detectáveis na insípidos. É, não detectáveis na insípidos e detectáveis na méllitus. Tá bom? É. Não, às vezes cai, às vezes cai. Não, que isso. Não tem que tirar a volta. Nada, gente. Tranquilo. E aí, alguma dúvida na matéria? Na parte teórica? Deixa eu gravar aqui. É, volume. É, faltou falar volume. Volume do méllitus normal ou levemente diminuído, porque a concentração é maior, né? Normal, levemente diminuído e não insípidos, volume bem aumentado. Ou levemente reduzido? É, na méllitus normal ou levemente reduzido. Porque a concentração é maior? É, porque é uma urina concentrada, né? Isso na méllitus. E é maior, é muito reduzido. Eita, é assim que os médicos começam a fazer os esgarrar. Você entra no primeiro ano da faculdade e tudo bonitinho, né? Depois, no último ano, sabe que o negócio... É bonitinho. Hã? É bonitinho. Aí, na insípidos é aumentado, né? Isso, volume de urinário da insípidos bastante aumentado. Beleza? Gente, é isso aí, a teoria está dada dessa aula aí. Obrigado.